O meu nome é Rosa de Camargo Lopes. Eu nasci aqui em São Paulo, dia 5 de agosto de 1951. Eu nasci aqui no bairro do Butantã, nasci e cresci ali até os 10 anos de idade. Meu pai é Felipe de Camargo, minha mãe é Ondina de Camargo. Eu era arteira. Eu era arteira, eu era bastante arteira, assim. Eu me lembro que eu estava na aula, eu era menina, tinha uns 9 anos, 8, 9 anos. Eu era menina na escola, eu estava no primário. Eu não gostava de estudar não, mas eu gostava de cantar e dançar. Aí a professora, me lembro que eu ouvi lá do pátio da escola do Butantã, eu ouvi uma música. Aí eu pedi para a professora para ir no banheiro. Ela falou, você pode, você pode ir no banheiro? Ela falou, pode. Saí, fui para o banheiro. Aí quando eu olhei lá, estava o palco, a professora de dança ensaiando umas pessoas. Aí de repente, eu olhei assim, falei assim, ai meu Deus, eu queria tanto dançar. Mas a professora não tinha escolhido a minha classe. Eu fui para a professora e disse assim, professora, a minha professora, a dona Conceição, mandou eu vir aqui. Mentirosa. E saia. Aí a professora olhou e falou simplesmente assim, mas você está completo. Eu falei, ah, não sei, mas você não escolheu nenhuma pessoa da classe, então eu tenho que dançar. Aí eu voltei, ela falou assim, então tá bom. Aí eu demorei um pouquinho, né, para ensaiar, voltei para a sala de aula. Aí a professora perguntou para mim assim, Rosa, por que você demorou? Eu falei, porque a professora de música me chamou para dançar. Então eu estava ensaiando. Aí eu falei, aí eu combinei para a professora, eu vou começar a fazer aula de dança. Cheguei meio de bacaninha, mas eu vi que gostava da dança de salão, comecei a fazer o curso de aula de dança, né. Aí comecei a me soltar e comecei a entrar num outro mundo. Dali para frente eu comecei a me encontrar comigo mesma, né. Fui para o lado, onde eu posso me soltar mais, posso falar mais. Então comecei a fazer esse tipo de coisas, que até tem uma historinha muito engraçada, porque, com a minha filha, né. Eles, ela estava com uns amigos na casa, estavam, tem uns vizinhos que tem um grupo de pagode. E eu não resisto, porque enquanto eu estou sentada, é ótimo. Eu só não posso ficar de pé se estiver tocando música, porque eu vou dançar. Aí eu falei, vem para cá, para a pista. Eu falei, não, vai dançar vocês, vocês são jovens. Eu falei, não vou. Eu falei assim, eu falei, sei que eu não vou ficar na pista. Aí de repente, dali eu já saí para a pista. Eu falei, deixa os meninos tocarem primeiro, depois eu vou. Senão eu tiro o brilho deles, né. Como é que eu vou lá? Você não vai dançar? A Cláudia disse para mim. Eu falei, eu não danço. Eu falei, eu não vou dançar, cara. Eu falei, se eu for dançar, o pessoal para. Eu sei, porque eu danço muito bem. Eu falei, se o pessoal vai parar de dançar. Eu falei, eu vou dançar. Aí eu falei, quer ver? Quer ver como você entra dançando? Aí comecei a dançar, sem dançar. De repente, vem um rapaz, me tirou para dançar, floreou, jogou para lá, jogou para cá, rodou para cá, rodou para lá. E o rapaz floreando, de repente, veio o outro, floreou para lá, então comecei a dançar. E aí, sem querer, eu estava dançando todas as palavras, eu olhando lá para cima, assim, eu vejo a minha filha, assim, pai, vem aqui. Eu olhando, assim, vem aqui, vem aqui já. Ela rola assim, eu falei, o que foi, Fernanda? Vamos embora, vamos embora já, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todo mundo abriu a roda para você dançar, não sei o que, o que é isso, não sei o que. Eu falei, eu falei para você. Como é que eu vou fazer? Puxa, agora estou com essa idade. Eu acho que não existe, idade é um estado de espírito, né? Você tem que viver um momento, porque de repente você não tem mais nada para fazer na vida. Você fala assim, ah, perdi meu tempo. O tempo passa rápido, eu sempre falo que o tempo é rei. Ele passa rápido. Todo dia a gente pode se encontrar, né? Então eu sempre falo assim, ah, eu vou chegar de bengalinho, mas acho que a terceira idade não vai chegar para mim. Sim, sim. 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 Sim.